Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Na terceira semana de novembro, a balança comercial registrou superávit. Isso significa que no período, o Brasil vendeu mais do que comprou de outros países. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o comportamento observado na balança comercial brasileira nessa terceira semana de novembro é o mesmo comportamento que vem sendo observado, registrado no decorrer de 2017. Ou seja, as vendas ao mercado externo, as exportações, superando as compras do exterior, ou seja, as importações. No caso dessa terceira semana de novembro, o saldo positivo na balança comercial foi de 700 milhões de dólares. e houve alguns destaques nas exportações, por exemplo, um aumento de 5,9% na venda de produtos semi-manufaturados, que são aqueles que passaram por algum grau de industrialização, e um aumento de 6% nas vendas de produtos básicos ao exterior, como, por exemplo, petróleo bruto, farelo de soja, minério de ferro, café em grãos e dois tipos de carnes, bovina e de frango. Já no caso das importações, nessa terceira semana de novembro, houve um aumento em relação à segunda semana de novembro, de mais de 18% nas compras do mercado externo, principalmente adubos e fertilizantes para o setor agrícola e combustíveis e lubrificantes, que podem ser utilizados em vários segmentos da indústria e também no setor de serviços. Já no acumulado do ano de janeiro, a terceira semana de novembro, o saldo positivo na balança comercial brasileira é de quase 61 bilhões de dólares, o recorde para este período, ou seja, quase os 11 primeiros meses do ano. Em 2016, o saldo positivo na balança comercial brasileira foi de quase 48 bilhões de dólares, também um recorde, só que daí considerando os 12 meses de 2016. É por isso que o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços projeta para 2017 um saldo positivo na balança comercial que varia de 65 bilhões a 70 bilhões de dólares. E o mercado financeiro, há algumas semanas, apenas aposta que esse saldo positivo vai ser de 65 bilhões de dólares. De qualquer forma, esse saldo que nós já temos de 61 bilhões de dólares, de janeiro até a terceira semana de novembro, é o recorde da balança comercial brasileira desde 1989, quando o governo começou a sistematizar e comparar os dados. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está ótimo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você. E a economia brasileira continua apresentando sinais de recuperação. Fechou o terceiro trimestre com crescimento de 0,58%. É o que mostra o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB. Em setembro, o índice avançou 0,4% em comparação com agosto, informou o Banco Central. Ministros das áreas de ciência e tecnologia de 11 países estão em Florianópolis para discutir um acordo com o objetivo de incentivar pesquisas relativas ao Oceano Atlântico e ao clima. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, abriu o encontro e falou sobre o interesse do Brasil em participar dessa iniciativa. Ocupando cerca de 20% do planeta Terra, o Oceano Atlântico foi palco no passado das grandes navegações espanholas e portuguesas. Pouco mais de 500 anos depois de enfrentar o desconhecido para descobrir o novo mundo, Portugal lidera agora uma nova empreitada. Dessa vez, o destino é o próprio Atlântico, com a criação do Centro Internacional de Pesquisas Atlânticas, o Air Center. A declaração de Florianópolis é um passo muito importante na criação de um acordo internacional. Esta declaração hoje cria uma comissão de instalação e define o conjunto de instituições que servirão de fundadores à instalação do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, o Air Center. Ao todo, 11 países e a comunidade europeia discutem a implementação do Air Center. Esse grupo de trabalho, justamente integrado por países que têm uma vinculação grande com o Atlântico, banhados pelo Atlântico, agregando também outras comunidades, vai nos permitir obter esses avanços com essa integração, com essa troca de conhecimento e com o desenvolvimento de trabalhos em conjunto. É pelo Atlântico que vai e vem boa parte do que o Brasil vende e compra lá de fora. O oceano também garante ao país quase 7.500 quilômetros de praia, boa parte delas com fama internacional. Se chove demais ou há seca prolongada, a resposta pode estar no Atlântico, que também pode responder questões energéticas e até espaciais. Mas o Atlântico também pode trazer respostas para problemas que afetam de forma mais específica a vida de cada um de nós, como a nossa escolha pelo que comer. À medida que você pesquisa, desenvolve ciência, desenvolve tecnologia, imediatamente tem o uso disso do ponto de vista do benefício social e do benefício econômico. O conhecimento que for produzido por todos os países seja partilhado e, sobretudo, seja transformado para propiciar empregos e novos produtos para a humanidade, ao fim e ao cabo. Na reunião de Florianópolis, os representantes dos países assinaram um documento que traz os próximos passos no planejamento do novo centro de pesquisa, como a criação da comissão responsável por fazer o projeto sair do papel e as instituições fundadoras. Até o final de 2018, pesquisas já devem estar sendo realizadas no âmbito do Air Center. Precisamos nos mobilizar, precisamos sensibilizar os nossos parlamentares, seja aqueles que estão nas câmaras municipais, nas assembleias ativas, no Congresso Nacional, de que o Brasil precisa investir mais em pesquisa, em ciência, em inovação, porque não há nenhum país do mundo que conquistou crescimento, que conquistou qualidade de vida, que superou a diversidade da conjuntura econômica, sem investir de uma maneira bastante expressiva em pesquisa, em ciência e inovação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com o anúncio dos números de outubro do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho